Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer A pagar sem ver toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio confia em mim Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer A pagar sem ver toda essa droga Que já vem malhada muito antes de eu nascer Não me sortearam a garota do fantástico Não me subornaram, será que é meu fim? Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio confia em mim É... Grande parte a ti é importante E tem missão que eu vou te trair Não, não vou te trair Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio confia em mim É... Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio confia em mim Confia em mim Confia em mim Brasil